Irmão Irmão Eu quero saber Qual foi o mal Que Jesus me fez Para você Lhe dar o desprezo E voltar para o mundo Outra vez A sua Bíblia sagrada Um dia você desprezou Hoje ela está esquecida Do lugarzinho que você deixou Você era tão fiel a Deus Mas agora está diferente Por que deixaste No santo evangelho Canto ouvido A velha serpente Tenho certeza Que a tua alma Sente tristeza e chora na ilusão Sabendo ela que por tua culpa Estás caminhando Para a perdição Por que você não volta Para Jesus Ele perdoa Os pecados de Deus Sai deste mundo Que jaz do mal Fazendo hoje um conceito com Deus Música 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 Tchau, tchau.